Oi, eu sou Leonan, eu sou estudante e egresso do IFPE Campus Paulista, do curso Técnica e Administração, e eu fui um dos premiados do Prêmio Naide Teodose de Estudos de Gênero, com a minha redação Enxadas Matriarcas, a representatividade feminina no campo. E eu abordei na redação as didáticas das mulheres no campo, principalmente aqui no município de Paulista. E aí eu trago algumas abordagens dentro da redação sobre alguns projetos governamentais que ajudam as mulheres a alcançarem esse lugar. Porém, também trago as relações fora do Brasil. Eu cito Malinowski, a Ilha Trobriand, que ele relata no livro dele, e onde as mulheres seguem uma linha como a prioridade na família, na cultura, na cidade como um todo. E faço um paralelo com o Brasil, em que as mulheres precisam sustentar a sua casa, elas precisam sustentar a sua lavoura, elas precisam cuidar dos filhos. Então eu trago essa relação para que a gente entenda que não é uma discussão tão longe. E eu trago essas abordagens sempre relatando a luta nas ruas, com os movimentos, sobretudo. Correr para essas discussões sobre o campo foi por conta do projeto de extensão Campos Paulista Mais Verde, gerido pela professora maravilhosa Camila. E Camila discutia muito com a gente a gestão ambiental, mas o projeto acabou partindo para o campo em que a gente iria discutir como é que poderíamos ajudar a agricultura familiar de Paulista. Então a gente sempre estava discutindo sobre essa relação do campo, apesar de estarmos numa área urbana. E quando bati de frente com o Prêmio Naide Teodósio, eu vi que poderia discutir sobre isso, trazendo as relações de gênero. E surgiu outra pessoa maravilhosa, que foi a professora Norma, que foi quem me orientou, que me deu todo o suporte para que a redação saísse da melhor maneira possível. Então foi perfeito, porque eu tive mulheres a todo momento me acompanhando e me dando força. Eu acho que de alguma maneira eu sirvo um pouco a elas e sou muito grato.